Fala galera que me acompanha aqui, hoje eu quero fazer um vídeo bem rápido só para a gente comentar um pouco sobre essa atualização que a Valiaton GP100 recebeu, se eu não me engano acho que essa atualização saiu ontem na verdade foi ontem né, mas como você está vendo esse vídeo hoje, quando eu gravei esse vídeo foi no dia né então assim, é uma atualização que eu confesso que sinceramente eu estava já, não esperava, me pegou de surpresa inclusive eu pensava que a empresa já até tinha abandonado a Valiaton e investido todas as suas forças na Matribox né porque é o lançamento aí, mas cara não, eles surpreenderam, decidiram lançar e vieram algumas coisas interessantes tá eu não sei se é bom porque eu ainda não tenho mais essa pedaleira comigo, então assim, pelo fato de eu não ter mais então eu realmente não vou conseguir testar, mas você que tem essa pedaleira, eu queria ver a sua opinião então já deixa o comentário aqui se você curtiu, se você não curtiu, o que é que você achou dessa atualização tá a gente está falando da atualização, na verdade são duas atualizações, uma de firmware, que é ou seja da própria pedaleira que você vai atualizar a pedaleira e vai vir efeitos novos e outra é uma atualização de software de edição né o editor que a gente usa para criar, importar, exportar os presets no PC então assim, na versão de firmware da pedaleira, ele está indo para a versão 1.9 e na versão do software da pedaleira para o PC, ela está indo para a versão 1.4.0 então assim, trouxe umas melhorias bem legais, bem interessantes como eu falei, eu realmente não esperava, eu achava que a Valiaton já tinha abandonado a Valiaton GP100 mas eu achei interessante e falando sobre as coisas que vem, novas de atualização, eles colocaram aqui no próprio site eles colocaram aqui um novo efeito do UAMI, um novo efeito boost, 14 boost ali aí depois botaram ali, botaram 4 modulações e assim, eu não sei se é real, mas um cara comentou aqui em um dos meus posts lá na comunidade aqui do YouTube ele botou assim, a atualização da GP100 chegou uma simulação de JCM900 chegou um shimmer chegou um delay estéreo eco chegou uma simulação do clone chegou um UAMI e fora um pedal de boost no pré e na distorção se é isso tudo, realmente eu não sei você, por isso eu quero que vocês participem aí você que é usuário da Valiaton e já fez a atualização me diz aqui nos comentários o que achou da atualização se valeu a pena, se foi legal, se foi interessante ou se não, ó, não achei, não curti, o efeito não ficou legal eu lembro aqui que quando eu tenho a Nux MG300 até hoje e eu lembro que quando eles atualizaram a firmware da pedaleira eles trouxeram o oitavador, né o ricochete pra essa pedaleira Nux MG300 cara, ficou maravilhoso é um dos melhores oitavadores da pedaleira de custo-benefício eu não sei como tá esse UAMI aqui na Valiaton GP100 realmente fiquei curioso pra testar então se você tem e já testou bota aqui nos comentários se é bom ou se não é bom galera, basicamente é isso é só um vídeo bem rápido pra comentar aí pra você que é usuário de Valiaton GP100 aproveita essa atualização aí já bota sua pedaleira pra atualizar já vai lá no programa e edita vê o que que melhorou o que que realmente vale a pena ou não valeu a pena nessa atualização então é isso em breve mais notícias toda vez que tiver saindo uma coisa legal eu vou tá tentando trazer aqui pra vocês é isso galera fique com Deus bom fim de semana aí tamo junto tchau 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 tchau